Trenzinho lindo, te amo. Vamos pra piscina. Muito. Não sei. Muito, muito, muito. Deixa eu só dar um recado aqui pra vocês que é 12 de junho, dia dos namorados, né? Primeiro dia, Bruno, pra tá chamando a sua parceira ou seu parceiro de linda. Diga aí, o Léo que chamou com a Thaís, você manda ela de linda, gente. Linda já é uma palavra muito forte, entendeu? Eu conheço Thaís pessoalmente. Thaís não é tão linda assim como ele falou, não. Ele falou, ô, trezinho lindo. Realmente, ela é um trem. Virado. Gente, eu vim correr hoje com o meu namorado aqui na orla. Esquece. Oi, tudo bem? Como assim? Por quê? Ele pensou que era com ele, foi? Não sei. Gente, tá, né? Meu namorado não é irmão, amigo. Pelo amor de Deus, viu? É a esposa da minha amiga. É isso aqui. Correr. Correr porque eu sou uma pessoa fitness, entendeu? Sou ou não sou? É, mas eu não sou. Tô tentando. Eu sou. Olha o fitness onde é. O jeito é porque hoje é o dia de eu sair da dieta. Aí eu vim aqui na sua dieta. comprar o meu lanche hoje, que eu vou sair da minha dieta. Boa tarde. Boa tarde. O tanto que eu já provei, gente. No final eu não vou terminar levando nenhum. Não, eu tô brincando, amiga. O de limão é bom? É uma delícia. E pelo jeito é o último pesado. Gente, como hoje eu não recebi flores de ninguém, eu roubei um aqui, olha. Cadê? E coloquei aqui. Eu amo flores. Mentira, gente. Odeio. Gente, hoje mais cedo eu postei um vídeo dançando de sunga. E vocês estão perguntando se tá machucado aqui. É uma espinha, gente. Que nasceu. Como todo mundo muito é bom, vai ter nascido espinha. Me tirem uma dúvida. Quando o rabo de vocês coçam assim em público, vocês coçam ou não? Voltem aqui na enquete. Eu vou coçar. Ai, meu Deus. Ai. Aí depois que coça, aí tapeia que vai coçar assim a barba. Aí vai dar uma cheiradinha pra ver como tá a situação do rabo. O meu, nesse momento, tá quando eu não aguento. Entendeu? Agora, por que será, gente, que rabo fede tanto? Se eles ficam tão... Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Sua bebê? É. Linda ela, você também. Obrigada. Beijo. Sim, gente. Por que será que rabo fede tanto se ele fica tão tampadinho? A gente não namora, mas se a gente tiver pro jantar, dois amigos que namoram. Entendeu, gente? É nesse estilo. Poder? Eu vou levar a chá. Gente, eu não sou muito acostumado, não, a usar, já que tinha jeans pra sair, mas eu me olhei no espelho e até que não ficou tão feio, não. Eu vou usar ela. Se fazer calor, eu tiro. Já tá fazendo.